Esse massageador com várias opções e vários níveis. Gente, isso aqui é milagroso. Você precisa conhecer essa galeria. Rua Mons. de Andrade, número 1139, Galeria Harmonia. Eletrônicos, a partir de R$10, você vai encontrar aqui esse massageador com várias opções e vários níveis. Gente, isso aqui é milagroso. Realmente faz toda a diferença a partir de R$10 no atacado. Olha esse umidificador, gente. Com luzinha, a partir de R$75. Mostra isso aqui, Ju. O ar-condicionado mais procurado do momento. Acende luz também. Isso aqui é bacana, hein? Você coloca gelo e água aqui, ele umidifica e dá aquela geladinha. R$110, fone de ouvido com fio. A partir de R$10, tem sem fio também. Tem aqui mini som, suporte para colocar celular. Cara, muito bacana. Aproveita a oportunidade e vem conhecer. Na Galeria Harmonia, você vai encontrar moda masculina, adulto e infantil. Relógios masculino e feminino. Moda masculina no Plus Size. Também tem moda infantil masculina. Aproveita essa oportunidade. Galeria Harmonia tem preços especiais. Fica aberto de segunda a sábado. Segue eles para você saber mais informações de horário e conhecer mais fornecedores aqui do shopping, tá bom? Muitas opções de bolsas e carteiras. Essas aqui são as novas tendências da Shein e da Shopping, gente. Então aproveita com preços especiais para vocês que vierem. E aí E aí E aí